Em meio a essas montanhas de neve, aqui que se encontra o esconderijo do Delquilio. Logo na sua entrada está o Siren Head, tomando conta para que ninguém invada e tente resgatar o Lobo Scott. Dentro dessa caverna macabra, você se encontra com o Delquilio, planejando um método de tortura para o Scott, que está aprisionado em um longo e fundo calabuzo. Preso sem poder o que fazer, mas ainda com esperanças de poder rever sua amada. Enquanto isso, na Alcatel do Scott, a sua esposa reuniu todos os seus membros para tentar montar uma estratégia para tentar salvar o Lobo Scott. Se você está gostando dessa série de lobos, deixe o like e se inscreve no canal. E comenta o que você está achando aí, que isso engaja bastante. E fique com o vídeo. Pessoal, a gente tem que armar um plano, mano, para salvar o meu amado. Eu não aguento ficar longe do meu Scott. Por favor, vocês têm que me ajudar. Então, vamos nos acalmar e pensar em algum plano para salvar ele do Delquilio, mano. Por favor, todos me ajudem. Todos me ajudem em salvar ele do Delquilio. Eu sei que juntos nós conseguimos salvar ele. Mesmo ele estando com aquela criatura monstruosa gigante que eu não sei nem o que é. Mas juntos a gente conseguimos salvar ele. Vamos nos espalhar e procurar informações sobre aquela criatura e onde pode ser o esconderijo do Delquilio. Então, todos se espalhem e procurem informações. E votem aqui para informar o que vocês descobriram. Por favor. Oh, oh, oh. Estou toda vez. Estou visto da informação do Delquilio. O lobo. O lobo vilão. O lobo todo preto. Não estou precisando de informação do lobo Delquilio. Ele capitulou meu alfa. Eu preciso de saber de informação. Estou te revisto do lobo Delquilio. Oh. Oh. Muito obrigado. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado, seu lábito. Muito obrigado. Muito obrigado. Se precisar, pode contar comigo. Meu nome é Rodolfo Pelela dos Santos. Lobo Rodolfo. Sim, Rodolfo. Muito obrigado. Ai, seu alaçauro. Eu queria saber informações. Você viu, por acaso, você viu o Delquilio? O lobo Delquilio? Ele é preto, todo preto. E ele passou com um monstro gigante. Muito grande. E com um lobo segurado na mão dele. Você teve essa informação? Você viu? Você pode me ajudar se você viu? Sim, você viu? Sim. Sério? Obrigado, seu alaçauro. Obrigado. Eu faço parte da cadeia do Scott mesmo. Sim. É. Eu faço parte dela. Ele foi arrabitado pelo Delquilio. Eu preciso de informações para a Clara podermos resgatá-la. É. Ele foi para o lado das montanhas. Quais montanhas? Para o lado daquela bem colorida. Meio que é uma savana. Sim. Tá. Obrigado. Muito obrigado, seu alaçauro. Meu nome... O nome? O nome é... Caterina. Sim, Caterina. Caterina. Muito obrigado. E tenha um bom dia. Bom dia. Obrigado. Todos voltaram. Ainda bem. Todos estão seguros e salvos. É... Alguém de vocês conseguiu informações sobre... Para onde o Delquilio foi? Já. Eu tirei as informações de um... De um... Rápido. É... Ele me disse que ele foi para o lado das montanhas de neve. É... Dizem que... Aparece que os condolejos dele são pelo lado da montanha de neve. Eu também consegui informações. Ele... O... O... O Alassauro falou que viu eles passando por lá daquelas montanhas coloridas. Vem que é a savana. Mas disse que seguiu direto. Pelo que quiser perceber... É... Após aquilo ali que fica as montanhas de neve. Então pode ser que... As duas informações estão já batendo certo. Alguém das outras pessoas conseguiu alguma informação? Além da Caterina e do Rodolivo? Não? Só eles dois? É... Muito obrigado por procurarem. É... Eu só tenho a agradecer a vocês. E vamos checar as informações antes de agir. Muito obrigado por vocês estarem dispensados. É... Amanhã... Amanhã a gente vai averiguar o terreno. E ver se acha aquele monstro gigante. Que acha que é meio difícil de se esconder aquele monstro. E... Ver se a gente acha o Del Caleon. É... Estão todos dispensados. Vou descansar. Que amanhã vai ser dia de procurar a eles. Enquanto isso... No esconderijo do Del Caleon. O Siren Head continua fazendo a guarda. Mas... Lá dentro... Está acontecendo... Uma coisa... Muito... Diabólica. O Del Caleon faz... Três sessões de tortura psicológica. No Scott... Dia após dia. Todo dia... Ele chega na frente do calabouço. E... Humilha o Scott... De todas as maneiras possíveis. O Scott... Não sei nem como... Ele ainda permanece de pé. Chegou a hora de mais uma tortura psicológica. Humilha o Scott... Ainda está acordado? Quero torturá-lo mais um pouquinho. Eu me sinto tão feliz em fazer as suas torturas. É tão bom saber que você é tão fracassado. Que só está aí preso sem poder fazer nada. Eu te odeio. Mas sinto nessa vida. Scottzinho... Você não passa de uma criança fraca. Ah... Você se distraiu pensando que eu nunca ia voltar. Ha ha ha... Ai... Como crianças... Sempre fecha os olhos para aquilo que tem medo. Ai... Você é tão ingênuo, Scott. Ha ha ha... Mesmo depois de me derrotar uma vez... Você abaixou a guarda sabendo que eu estava vivo. Ai... Você é uma mera criança fraca. Ha ha ha... Você é um bosta. Um inútil. Não sei nem por que eles te chamam de alfa. Você não passa de um... Um beta. Ha ha... Você não tem o direito de ser chamado de alfa. Já que você é um fracassado comum. Ha ha ha... Bom, Scottzinho. Daqui a pouco eu volto para brincar mais com você. É... Então... Vamos procurar mais o que fazer. É... É tão bom torturar você, mas... Tem mais coisas que eu devo fazer, né? Não é só isso. Apesar de eu querer ficar fazendo isso aqui o dia todo. Mas eu tenho que tomar o meu local como alfa, né? Se eu for a caçada... Ha ha... Tenho que montar um plano para... Recrutar novos membros para a minha alfa até. Eu sei que eu e o Sanyhead... Formamos uma dupla... Muito boa. Mas... Se capturar ele... Ele... Já era, sabe? E... Eu não quero me apegar muito àquele idiota. Apesar de eu ter criado ele... Para essa hora. Me capturando, Scott. Mas... Meu plano... Não era só capturá-lo e humilhá-lo dia após dia. Isso... É um bonuzinho, sabe? Eu quero... Me tornar novamente o alfa dos alfas. O alfa mais poderoso de todos. O alfa aqui é temido por monstros incompreensíveis gigantes. Qualquer um que se opor à frente de mim será eniquilado. Então... Eu tenho que começar por esse plano em prática. Agora... Enquanto o Delquillo continua planejando sua vingança contra todo mundo... A alcateia do Scott se aproxima do esconderijo do Delquillo. Sem que ele perceba que ele está tão focado em torturar o Scott. Nada mais do que torturar o Scott. Pelas informações que a gente teve... Onde eu quero... Estar por essas redondezas. E parece que tem um... O quê? O que é isso? Um local estranho. Aqui serviria muito bem como base dele. Acho que ele vai ficar... Que local bizarro. Só... Por aqui ele não está. Então acho que é naquele local mais pra frente ali. Deve ser. Mas eu espero que seja. Porque eu não aguento mais ficar longe do Scott. Ali. Eu espero que ele esteja ali. Acho que não. Seria muito fácil de invadir se fosse aqui. Mas... Não custa nada conferir, né? Que bagaceira é aquela? Eu não sei o que é aquilo. Mas não é o monstro que o Delquillo estava com ele naquele dia. É... Por aqui eles não estão, então... Eu não sei que procura em outro lugar. Eu não consigo. Eu não consigo ficar longe do Scott. Eu quero pro Scott. Eu quero mais Scott de volta. Eu não quero mais ficar longe do Scott. Eu fui lá e conferi quantos vocês estavam perdidos. E... E... Pelo visto não é ali. Então temos que continuar procurando. Essas estruturas estranhas. Que possam ser esconderijo. Aqui ele não está. Ali também. Nós temos que continuar procurando. Toda a alcanteria do Scott ainda continua a procura. Eles já passaram por diversos locais e... Ainda não acharam. Mas... Eles não desistiram. Continua a procura de... Alguma pista de onde ele esteja. E... Cada vez eles estão chegando mais perto do esconderijo do Delquillo. Então... Como será que eles vão salvar o Scott? Vão conseguir salvar o Scott? Pra você que quer saber isso, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. E se inscreve no Instagram. Eu vou Rodrigo e se fixe. E continue com o vídeo. É, mano. Eu acho que a única opção que a gente tem agora é procurar pra essas redondezas aqui. Ai... Eu espero que a gente encontre eles. A gente andou por tantos lugares e nada. Acho que... A gente consegue encontrar eles. Vamos procurar, gente. Eu preciso achar o Scott. Eu não consigo viver sem ele. A gente vai precisar encontrar o Scott. A gente precisa encontrar o Scott. Ali parece que tem uma estrutura ali à frente. Será que ele está por ali? Espero que ele esteja por ali. Acho que está por ali. Ele pode estar por ali. Ai... Acho que... É... Tem... É o monstro que pegou ele. Ali... Eu tenho certeza. É ele. É o monstro que capturou o Scott. Então ele está ali mesmo. Naquela estrutura ali. Sei lá. O que é que ele é? Ele está com o Scott. Eu tenho certeza que é ele. Eu tenho certeza. A gente vai conseguir salvar ele. E temos que mudar a estratégia pra distrair aquele monstro e... Salvar ele. A gente precisa salvar o Scott. A gente precisa. Já chegamos perto de mais uma estratégia. Vamos... Vamos fazer um plano. Um plano. Alguém pensando no plano. Eu preciso salvar ele. Por favor. Alguém. Um plano. Finalmente a Lobinha encontrou esconderijo do Delcaylon. Agora ela tem a possibilidade de salvar o seu amado. O Scott. Mas... Não será tão fácil. Pois tem aquele monstro gigante. Que eles não sabem que monstro é. Então... Fica difícil de entrar sem nenhum plano. Então antes de fazer qualquer loucura. A Lobinha precisa montar uma estratégia para vencer o Delcaylon. Distrair aquele monstro. E resgatar o Scott. Ela precisou de alguma coisa para distrair o Lobo Delcaylon. E salvar o... Salvar o Scott desse calabouço. Se você quer a continuação desse vídeo. Deixe o likezão e se inscreve no canal. E siga o Rodrigo no seu Instagram. Arroba Rodrigo Acefish. E... Até o próximo episódio. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.